O Menino da Mangueira Foi correndo organizar Uma linda bateria Carnaval já vem chegando E tem gente batucando São meninos da Mangueira Elos Cachaça Menestrel Mestre Cartola Bacharel Delegado Dançarino Mais coisas que aprenderam O Marcelino E a velha guarda Se une aos meninos lá na passarela Abram alas Que vem ela A Mangueira toda bela E a velha guarda Se une aos meninos lá na passarela Abram alas Que vem ela A Mangueira toda bela O Menino da Mangueira Recebeu pelo Natal Um pandeiro e uma cuica Que lhe deu Papai Noel Um mulato de Sarará E um irmão de Dona Zica E o Menino da Mangueira Foi correndo organizar Uma linda bateria Carnaval Carnaval já vem chegando Tem gente batucando São meninos da Mangueira O Padeirinho O Padeirinho Cadê Xangô O Preto Rico Chama o Senhor Dona Neuma Maravilhosa É a primeira mulher Da Verde Rosa E onde é que se junta o passado E onde é que se junta o passado O futuro e o presente Onde o santo é permanente Na Mangueira A Mangueira Minha Gente E onde é que se junta o passado O futuro e o presente Onde o santo é permanente Na Mangueira Minha Gente Minha Gente Minha Gente Minha Gente Minha Gente